Falei pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou aqui de volta para trazer duas notícias para vocês. Eu espero que vocês assistam o vídeo por completo, porque dessa maneira você vai entender as notícias e vai ficar bem informado. De início eu peço aquele favor a você, humildemente, que você deixe o like. Você que é novo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Porque dessa maneira eu garanto que você vai ficar bem atualizado diariamente. E assim o YouTube vai te enviar novas notificações todos os dias, porque o nosso canal tem vídeo todo dia. Não vou enrolar muito esse vídeo, vou direto ao ponto que é as notícias. Esse vídeo terá duas notícias, entre elas um verdadeiro terror que passou. Gustavo Lima e Leonardo, os dois cantores, durante um voo, passaram por um sufoco muito grande. Então se você quer conferir essa notícia, assiste até o final, porque você vai saber detalhadamente o que foi que aconteceu. Para quem não sabe, o Pará já ultrapassou mil mortes por coronavírus. Ao todo, 1.022 pessoas não resistiram à doença no estado. O Liana Mota, de 33 anos de idade, foi uma dessas vítimas, infelizmente. A jornalista morreu ontem após ser contaminada pelo novo coronavírus. A mãe da jornalista falou que foi uma surpresa para todos a partida dela. Com essas palavras, ela disse, abre aspas, Estávamos isolados desde que começou a pandemia. Só a Ulyana saía, mas muito pouco. Ela era muito cuidadosa, usava máscara, álcool gel e até luva ela tinha comprado para se proteger dessa pandemia. Os cuidados eram reforçados também, porque a Ulyana era asmática e tinha obesidade. Mas segundo a mãe, as únicas saídas eram para comprar alimentos para a família. Ainda anestesiada com toda essa situação, a mãe dela diz que não sabe como a filha se contaminou. Até mesmo porque ela estava seguindo todos os cuidados contra esse coronavírus. Ela continua falando assim, muitas vezes a gente se previne e a pessoa que está do nosso lado não se previne. Pode ser assintomático e transmitir. A gente não sabe, não pode culpar ninguém, disse ela. E ela tem razão, não é mesmo, pessoal? Tem muita gente que não está nem aí para essa pandemia que é algo tão grave na nossa vida. Vamos agora à segunda notícia desse vídeo. Gustavo Lima e Leonardo, que moram em Goiás, passaram por um verdadeiro susto na tarde desta quarta-feira, dia 13. Os dois cantores resolveram fazer uma pescaria no Pantanal. Mas a aeronave em que eles estavam, atravessou uma verdadeira tempestade que causou uma forte turbulência e deixou os sertanejos muito assustados. Aliás, não só os sertanejos, mas todos os seus fãs ao saberem dessa notícia. Com o problema, eles fizeram um pouso de emergência em outra pista e deixaram a chuva passar para voltar para casa. Eles desistiram totalmente dessa pescaria. Mais cedo, Gustavo Lima havia postado no Instagram um vídeo feito pela sua mulher, Andressa Suíta, filmou ele saindo às escondidas com Leonardo, mais cedo. Após ela flagrar os dois, ela disse o seguinte, ele está aqui saindo pela porta do fundo, para eu não ver onde ele está indo, disse ela. Gustavo Lima posta alguns stories depois e no próximo vídeo, os amigos já estavam assustados. Eles diziam o seguinte, como é que pousa? Já Leonardo, muito assustado, disse assim, Jesus Cristo, Jesus amado, pelo amor de Deus, que situação, disse Gustavo Lima, por fim. Já com o avião no chão, Gustavo Lima contou que eles iam voltar para casa. Abre aspas, santo de mulher tem poder mesmo, a gente ia pousar e pegamos uma chuva do tamanho do mundo e não conseguimos pousar. Pousamos em outra pista, estamos esperando para ver se o tempo melhora, para a gente voltar. Eu vou mostrar para vocês agora alguns desses stories que ele fez. Tomou banho, gato? Tomou banho, né? Está até cagado ali, eu vou tomar banho. Santo de mulher tem poder mesmo, que eu nunca vi. Nós íamos pousar, pegamos a chuva do tamanho do mundo, a turbulência do tamanho do mundo e não conseguimos pousar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto